A gente vai ter eu, o professor Norberto Lopes, que é professor titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, o professor Aliesa Barreiro, que é professor titular aqui da Federal do Rio de Janeiro, é coordenador do LASB, que tem uma carreira de uma contribuição imensa ao desenvolvimento de fármacos, coordenando o INOFAR, que é um importante INC na área, e o professor Espartaco Astolfi, que é professor titular em Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas, também com contribuições extremamente significativas na área de biotecnologia, inclusive que viabilizaram a produção de insulina e outras coisas aqui no Brasil. Hoje ele estava me contando também da produção de anticorpos monoclonais que tem aplicação no tratamento do câncer, então tenho certeza que a gente tem muita coisa que aprender aí. A ideia, então, é trazer agora para o evento de biodiversidade, a diversidade metabólica dos seres vivos, que é esse que a gente vai abordar nessa mesa. E só para dar alguns exemplos, alguns exemplos para vocês, de moléculas que já, que são produtos da nossa biodiversidade, e que a integram, então, o nosso arsenal tapêutico para várias doenças, desde a morfina, que é tida como nosso primeiro fármaco, e até hoje é utilizada no tratamento da dor, até a descoberta do acetil salicílico, que começa como uma molécula utilizada também como analgésico antitérmico, mas que hoje em dia tem um papel no tratamento das doenças cardiovasculares por seus efeitos antitrombóticos. Eu não vou falar de todos eles, vou pular aqui para a artemizenina, que na verdade é um antimalárico que rendeu o prêmio Nobel de Química, foi muito comemorado pela Comunidade de Produtos Naturais, o reconhecimento, então, da contribuição dos pesquisadores ao desenvolvimento da artemizenina. E, de fato, no Brasil, a gente hoje teve lindas palestras mostrando a fantástica biodiversidade que a gente tem, então, a gente tem o melhor laboratório sintético do mundo, acho que o professor Eliezer vai falar aí da síntese, mas a gente tem a melhor inspiração. Uma coisa que a Vanderlande pediu para eu frisar com vocês, que eu acho que é uma coisa positiva no Brasil, é que foi feita uma pesquisa durante oito anos, o que eles chamaram do barúmetro da biodiversidade, ou seja, como é que é a percepção pública do conceito de biodiversidade. E aí, aqui a gente tem os números das pessoas que já ouviram falar em biodiversidade, que conhecem a definição correta de biodiversidade e a definição parcialmente correta de biodiversidade. Se a gente olhar no Brasil, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, a gente tem 95% da nossa população já ouviu falar de biodiversidade, e 56% tem uma definição correta de diversidade, comparado a 61% e 28% nos Estados Unidos. Então, de fato, o tema tem sido bastante abordado, a gente tem já colhido efeitos aqui, eu acho que isso é importante. Então, aqui ela compara esses números com países do primeiro mundo, mostrando a situação do Brasil como onde se, pelo menos popularmente, a gente já ouviu falar de biodiversidade. Então, vamos lá discutir um pouco do papel da química e inventar um futuro sustentável. Aqui a Wanderland deseja a todos uma excelente reunião e uma discussão bastante produtiva no simpósio. Aqui são as palavras dela, eu só sou apenas o mensageiro. Então, para dar continuidade à nossa mesa redonda, eu gostaria de chamar, então, o professor Spartacus Astolf para iniciar com a sua apresentação. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer muito à Academia Brasileira de Ciências e aos organizadores do evento por essa oportunidade de estar aqui. E foi, já vou dizer, foi uma oportunidade ímpar. Primeiro para ter visto essas apresentações excelentes, e depois rever alguns amigos que faziam um bom tempo, Fabrício e outros, que a gente não se via e quase não se reconhecia mais. Muito bem. Na realidade, a pergunta... Eu achei até bastante, talvez tenha sido o Aldo Alberto que inventou esse tema, o que está escondido na diversidade biológica do Brasil, aí no nosso caso lá da Amazônia. Então, vou sair um pouco da minha área, que é mais agora essa parte de engenharia genética, biologia sintética, e vou tentar falar um pouco sobre isso. Embora eu tenha também trabalhado um pouco na área genômica, e muito na área de educação, né? Atualmente estou coordenando o programa de pós-graduação da Rede Bionorte. Vou dar um toque nisso. Bom, não vamos gastar tempo para falar da imensa biodiversidade brasileira e da Amazônia, né? Eu peguei alguns dados e eu já percebi que eles estão bem defasados, para mostrar em relação ao número de espécies na Amazônia. E observe bem a quantidade... Isso aqui eu peguei do Museu Parência e Mílio Guelho, mas já de sete anos atrás, né? E plantas da ordem de 30 mil, árvores, eu peguei 5 mil, mas eu já vi hoje que é maior esse número. Então, são números aproximados, mas são números gigantes, né? Assim, em termos gerais, são da ordem de 10% da biodiversidade mundial, né? É algo incrível, né? E chama muito a atenção os artrópodes, de uma maneira geral, abelhas, 3 mil, borboletas, formigas, e assim se vai, né? Tem algumas coisas, assim, superlativas na Amazônia, né? Isso aqui é uma suma-uma, né? A nossa árvore gigante, né? Olha aqui, para vocês terem uma dimensão, algumas dessas grandes árvores da suma-uma, como é que é a parte de baixo dela. É incrível. E eu fiquei surpreso esses dias, assim, né? Essa cobra foi pega ali em Belo Monte, no redor de Belo Monte. E aí, ó, aqueles filmes de anaconda, aquelas coisas, eu falei, não é possível que tenha cobra desse tamanho. E, na realidade, tem. Uma outra do tamanho parecido, pegaram descendo o rio Madeira, acho que um navio, um barco, matou ela, mas é um tamanho meio parecido. Dez metros e muitas toneladas. Para pegar ela, tinha que ter um guindaste. Nosso grande peixe, que já a gente falou. Bom, eu também vou aproveitar, não posso deixar de falar que o que está acontecendo com a Amazônia, ela está sendo carcomida pelas beiradas, né? E eu acho... Eu vou mostrar aqui um outro slide. Isso aqui é um slide da WWF. Mas quando você olha esse sistema aquático, que mantém essa floresta, claro que isso nem está com toda a capilaridade, né? Mas parece um sistema sanguíneo, né? E se a gente sobrepor aqui o mapa que nos mostraram de degradação, se isso fosse um sistema sanguíneo, nós estaríamos cauterizando os nossos capilares. Exatamente. Não só cauterizando, mas contaminando. Porque vem agrotóxico, vem uma série de coisas. Esses dias mesmo eu estava conversando com uns jovens professores, pesquisadores do IMPA e professores da UFAM, que trabalham com peixes. E parece o seguinte... Os cultivos de tambaqui... O Adalberto me corrija, se eu estiver errado. Os cultivos de tambaqui têm sido atacados por vermes. E apareceu um verme que está fazendo um arraso nos cultivos de tambaqui. E o pessoal está jogando... Quer dizer, não tem estudo. Está jogando uma quantidade imensa de... antiomítico. Acho que da base de benzodiazol, se não me engano. E está contaminando... Contamina os tanques, obviamente chove, vai contaminar os rios e vai. Isso vai produzir desequilíbrio. Quer dizer, o que nós estamos fazendo, na realidade, nós estamos matando o nosso sistema pelas bordas, nas nascentes. E contaminando. Isso é terrível, eu acho. Mais intuitivo para um biólogo molecular, do que para vocês. Muito bem. Obviamente, coisas maravilhosas têm sido feitas. Exemplo que se deu hoje de Mamilhauá, por exemplo. Muitos estudos feitos pelo IMPA, pelo Museu Paraense, Emílio Gueldi, as universidades e tal, criaram a base para se fazer, por exemplo, manejo. E fazer também construir sistemas agroflorestais. Eu vou falar um pouquinho do Guaraná. O Guaraná, na nativa, é uma trepadeira. Mas, quando você planta ela fora da floresta, é um arbusto. Parece, mais ou menos, o tamanho de um cafeiro também. Bom, como é que a biotecnologia poderia colaborar com a conservação, por exemplo? Com métodos, por exemplo, de reprodução e propagação de espécies ameaçadas, por exemplo. Nós temos exemplos no sistema de pós-regraduação dos dois casos no nosso sistema. O outro lado, que, certamente, a professora Wanderland gostaria ou quer que a gente fale, é que, a partir da biodiversidade, você pode desenvolver processos e produtos que agregam valor à biodiversidade. Isso ajudaria economicamente as populações de ribeirinha, nativas, e o próprio desenvolvimento das próprias cidades. Isso ajudaria o desenvolvimento sustentável, e estava claro que, se as indústrias que surgissem daí fossem amistosas ao meio ambiente. Nós temos... Eu estava... Como eu sou coordenador do programa de pós-regraduação da BioNorte, a gente... Para vocês terem uma ideia, a gente tem investido muito na educação. Na área de biodiversidade em geral, agronômica, parte de saúde, a gente tem da ordem de 100 cursos de pós-graduação na Amazônia Legal. Infelizmente, eles... Só alguns do INPA, da Universidade do Pará, eles são de nível acima de quatro. Mas existe muito investimento. Inclusive, dentro desse contexto, a gente montou duas redes de pós-graduação, de pós-graduação em rede. Um foi em 2002. Muito junto ao FAM, com o INPA e com outras instituições de Manaus, a gente montou uma rede local. Essa rede local teve da ordem de 50 professores. Atualmente, tem 150 alunos. Esse formou já mais de 200 doutores e mais de 100 mestres. Mais recentemente, pedido do Ministério de Ciência e Estimologia, envolvendo hoje as 28 principais instituições da Amazônia Legal, a gente foi criado, então, o Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede Bionorte. Nós somos, atualmente, da ordem de 200 professores. Aumentou um pouco. Temos 500 alunos. E formamos 135 doutores. Porque, também, na realidade, esse está no quinto ano. Essa pós-graduação é um bebê. Isso aqui é um adolescente. Mas, somando aqui, nós já estamos na ordem de 400 pós-graduação do ano. E é muito interessante. A partir do centésimo doutor, a gente começou a ver diferenças. Porque eles passaram a liderar projetos. Alguns montaram empresas. E, basicamente, até hoje, nós não demos conta de formar. Praticamente todo o pessoal formado já conseguiu lugar. Com algumas exceções. Mas, por exemplo, por que eu coloquei isso aí, além de informar? Talvez isso seja importante para o programa Brasil-França. Mas eu coloquei isso aqui. Se a gente observar essas teses, na realidade, os dois programas, eles tanto permitem estudo de biodiversidade como de biotecnologia. mas a biodiversidade focalizando a biotecnologia. Então, é difícil relatar um conjunto de coisas tão grande, mas a gente vê, por exemplo, peixes. Você tem uma tese que saiu recentemente, interessantíssima. O que aconteceu com a Assembleia de Bagres no Rio Madeira, antes, porque o pessoal estudava antes, e depois da represa de Santo Antônio. Na área de conservação, em Roraima, se plantou muito uma cárcia que era para servir para tirar carvão, essas coisas, por causa de uma industrialização e também para a produção de celulose. Só que não deu certo isso. Ficaram grandes espaços de uma cárcia que não é nativa da Amazônia e ela está invadindo o lavrado. Então, tem tese sobre isso. Como tem tese de marcadores moleculares para câncer no Maranhão, inspeção gênica em Manaus. Então, é um pool bastante grande. Como a gente só tem pouco tempo, eu restringi a um trabalho para contar para vocês que talvez fale muito a respeito do que está escondido na biodiversidade. Então, sempre formando muita gente e sempre parceria. sempre a universidade, o INPA, as instituições trabalhando. O Adalberto, inclusive, é professor do programa desse. Bom, eu vou me focalizar mais em genes e micro-organismo, ou micro-organismo e genes. Porque dentro dessas espécies, todas que vocês falaram são uma quantidade enorme de genes. E muitos deles estão escondidos ainda, não é, Fabrício? Muito bem. Desde a época do início dos genomas, a gente coordenou, primeiro, o Genoma Nacional, a gente participou, depois, nós organizamos o projeto Genoma da Amazônia. E fomos, foi se implantando essas técnicas genômicas, proteômicas e metabolômicas lá na Amazônia. Esse foi o primeiro artigo, eu já vou chamar a atenção, esse é o artigo do projeto Genoma Nacional, né, mas, que foi o expensamento do genoma do cromobactéria violasta, que é uma bactéria muito abundante na Amazônia, especialmente nos rios de água preta. O que chama a atenção aí? E isso é recorrente nos dados todos genômicos. Olha.